O senhor Manício e o Santos, vai escapar? Como tá lá? Tem conversado com alguém lá? O Santos tá contratando uns caras do nada. Cada hora que eu abro, eu vejo uma contratação do boliviano, do colombiano. Não tinha dinheiro. Ao invés de ter feito isso no começo do ano, bem planejadinho, tá contratando na louca agora pra ver se evita o rebaixamento. Eu acho difícil, sinceramente. Você acha difícil? Faltam quantos jogos? 16, né? É bastante. Eu não joguei a toalha do Santos ainda não. O Santos consegue ganhar do América, Edu. Foi o comentário que eu fiz. Ninguém tá pedindo pra ganhar do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. A ganha do Grêmio. Com uma bola espírita, né? Aquela bola. O Santos não consegue ganhar do América. Eu fiz uns 3 ou 4 jogos seguidos do Santos. Eu fiz os dois que não valiam nada da Sul-Americana, que ele foi eliminado pelo News. Depois aquele último com os bolivianos, que era cumprimento de tabela, né? Era transmissão nossa, eu tava lá. Mas eu fiz dois do Brasileiro. Eu vou falar pra você. Eu gostei muito do jogo do Santos contra o Flamengo. O resultado foi injusto. Embora o Flamengo tenha aberto 2x0, o Santos tava jogando melhor. Depois o Santos buscou um empate maluco. E aí, contra o Flamengo, não, desculpa. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Ah, 2x2. 2x2. Esse jogo foi extremamente injusto o empate. E a derrota seria uma coisa... E quase perdeu. Quase perdeu. O zagueiro do Botafogo, a pessoa, a bola fora sozinho. Esse jogo, eu falei, pô, o Santos vai escapar. Depois que eu vi, o senhor fala, ah, o Santos vai... Mas eu já pensei nisso. Eu pensei no jogo contra o Grêmio. Aquela vitória 2x1. Quantos pontos o Santos perdeu na Vila sem público? Foi com quantos disputados e quantos eles... Pra saber o tamanho do prejuízo da... Ele ganhou do Goiás um jogo de 4x3, foi sem público. Aí esse do Botafogo foi sem público, foi 2x2. Esse é os dois que eu trabalhei, não lembro dos demais. Depois faz essa conta aí, pra ver quanto o Santos foi prejudicado por causa daquela paderna que fizeram lá. Isso aí pode ter contribuído também. Mas eu acho, por exemplo, na minha opinião, tá errado fazer o que fizeram? Tá. Não deve fazer. Claro. Não pode jogar bomba, não pode jogar foguete, não pode... Não pode, não pode, não pode. Mas eu entendo. São três anos de sofrimento. Ah, não, tudo bem. Três anos na mão de um... Imagina se a torcida da portuguesa levasse isso a sério. São 100 anos de sofrimento, entendeu? Os caras só davam a bomba. A torcida da portuguesa agora, tá numa situação que... Pô, os caras tão curtindo o time, entendeu? É o que resta, né? A série B, C, D, não importa. É a portuguesa que o Flavinho fala assim. É, é isso. Eu vou pra São Caetano, eu vou pra Campinas, eu vou pra Barueri, eu vou pra onde tiver. Eu vou. Eu tô curtindo a portuguesa. Eu amo a portuguesa. Nós deixamos de acreditar. A gente deixou de acreditar que a portuguesa vai brigar por qualquer coisa. A gente só gosta do clube, só gosta do clube, da camisa, dos... Até porque nas melhores fases da portuguesa também já era difícil. Sim, mas era assim, pelo menos a gente batia de frente, a gente tinha a alegria de ganhar de um Corinthians, de um Santos. Acontecia. Acontecia muito, né? Mas agora a gente nem joga com esses times mais, né? Isso que é o problema, a gente nem joga, não tem nem oportunidade. É, no Paulista, né? Jogou, conseguiu empatar com o Corinthians, saiba lá, Deus como, e lá em Brasília ainda que venderam o jogo e perdeu 4x1 do São Paulo e 3x0 ou 4x0 do Santos. Ainda bem que ele não pegou o Palmeiras. Estava no mesmo grupo. Pega o Palmeiras e dava uns 8 ou 9. Não teve. Não teve, Luz e Palmeiras, porque estavam no mesmo grupo. Como é que pode, né, cara? Um campeonato paulista não ter Santos e Palmeiras? Não teve, né? Não teve. Como é que pode? Campeonato paulista. Não estou falando da Copa do Brasil, da Libertadores. Esse é o problema... Campeonato paulista. Esse é o problema do calendário, né? Você tem que apertar o paulistão, aí você faz fórmula mágica, né? Santos Botafogo, Santos Atlético Paranaense, acho que não teve público também. É, isso. Ou teve contra o Atlético? Não, acho que o Atlético não teve, não. É, porque isso aí... Bom, eu precisava dar uma olhada aí. Isso aí prejudicou o Santos, né? Prejudica, lógico. Não só do ponto de vista financeiro, mas... Até porque a torcida tem jogado com o time, né? Só no final mesmo é que... Não, a torcida está apoiando, vai para o aeroporto. Tem que ser, né? Tem que ser. A pressão é gigantesca. Se você ainda tiver a torcida contra... Agora, o jogador precisa responder, né? O jogador precisa responder. O solteiro não pode fazer o que fez. Exato. O jogador precisa correr mais do que corre. Entendeu? Então, eu acho que pelo menos... É história do América. Eu não tenho competência para ganhar do América? Não. Porque eu sou muito ruim. Mas eu não vou perder o jogo. Entendeu? Vocês viram essa do Putin? Você não viu a do Putin? Não. Eu te mandei a do Putin? Espera aí, pô. Essa do Putin aqui é... É emblemático isso daqui. É uma coisa impressionante. Você quer meme? Não. Meme do Putin. É bom que o Sr. Manicor não está dormindo. Ele está procurando essas coisas na internet, né? Olha aqui a do Putin. Olha aqui, ó. Pode ler? Pode, claro. Vladimir Putin é considerado um dos doze homens mais ruins do mundo. Os outros onze jogam no Santos. Meu Deus, Sr. Manicor. Tem a filha embaixo ou não? Eu assino. Eu nunca vi tanto jogador ruim reunido no mesmo lugar. Sabe qual é o problema, Sr. Manicor? Para escapar, eu acho que a camisa escapa. O problema é o seguinte. Os times que poderiam cair... Estão jogando bem. Cuiabá. Não, Cuiabá está lá em cima. E aí, se não cai o Santos, cai o Inter, cai o Cruzeiro, São Paulo, se não abrir o olho... Não, o campeonato já tem esses quatro... Tem quatro times ali que são para cair. Os grandes conseguem fazer o favor de serem rebaixados. É isso. O difícil é isso. Tem o Vasco, que quer sair, está contratando... Eu acho que o Vasco não cai. Não cai, você acha? Eu acho que não cai. Eu acho que nesse momento que ele corre mais risco que o Santos. Eu acho que não. Porque está incrível. O cara do time não joga em casa. Mas está todo mundo no Rio de Janeiro se mobilizando no sentido de pressionar o poder público. Não, para liberar São João. É uma vergonha. Claro que é uma vergonha. Discriminação. Claro que sim. É anticonstitucional, pô. Não tem jogo lá porque não tem segurança. Porque está no meio de uma comunidade. Gente, onde é que nós estamos? Sempre foi assim. Não, sempre foi assim. Ou se no Jardins em São Paulo, na Savassa em Minas, ou sei lá, ou mesmo no Leblon no Rio de Janeiro, você também não tivesse problema com a violência. Claro que você tem. Por que essa discriminação? Por que esse olhar enviesado ali para a comunidade, na barreira do Vasco? Então tem um vídeo bonito que o Vasco lançou. Tem lá o Antônio Pitanga, tem o Eric Johnson, está lá o Sorato, está o Bebeto. Ah, quem mais que está? Tem mais umas pessoas pedindo. Pelo amor de Deus, liberem São Januário. O que eles querem? Que tire o estádio e leve para o Ipanema. Para o estádio aqui em Ipanema. Então, tira a comunidade e leva mais para dentro que o estádio tem que ficar sozado. Eu já fiz mil jogos em São Januário. Já fiz mil jogos. Se fosse assim, nunca ia ter jogo na Bombonera. É, mas o Facincânio falou isso aí hoje. O Emelec, lá no Equador, foi fazer um São Paulo lá, pô, a gente na porta do estádio e não foi assaltado, porque o segurança conseguiu, falo assim, o treino está fechado, mas vou botar vocês para dentro se eu morrer aqui. Sério? É, jogo São Paulo. O Muricy não conseguiu dar o treino. Os caras soltaram bomba. Bairro perigosíssimo. É.